Pesca Dinâmica na TV. Oferecimento Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Hobby Pesca. Pediu, chegou. Acesse pesca.com.br e Sanitária Pupi. As melhores marcas do básico ao sofisticado. O primeiro arremesso com spinnerbait foi para o palco. Olha só que monstro! E eu estou sem coador. O coador está aqui dentro, mas vamos na raça. Consegui pegar o coador. Vai com a lente suja e tudo, Diego. Não sei se está bem fisgada, mas boa traíra, linda! Essa não escapa mais. Beleza! Spinnerbait! Bom, gente, olha a força dessa traíra. Ela pegou spinnerbait 4 barra zero, me arrancou a lâmina com formato de folha. E olha só, por ser o tudo, 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 tudo. Na verdade, a 4 barra zero é para traíra pequena. Como eu só tenho essa a fazer o quê, né? Sempre a ideia é pegar outro tipo de peixe. Eu queria pegar tilápia. Trouxe esse spinner por trazer. Está aí! Vamos lá! Vai para a foto! Olha que linda! Nem precisa acarchar esse tanque, hein? Posso soltar, Diego? Pode! Olha que braba! Vai lá, brabona! Larga o alicate! Aí! Beleza, hein? Então está começando agora o seu programa de pesca. Como eu já falei, a ideia era pegar tilápias. Comecei batendo fly mais ou menos a mil metros aqui, vim costeando, não vimos uma tilápia. Chegamos aqui, vimos o movimento de um peixe atacando, deduzi que fosse a traíra. E o quê que eu trouxe? Na realidade, eu tinha esse aqui no barco, não era para trazer nada de traíra. Eu devo ter alguns plugues de superfície e eu trouxe spinners, mas spinners pequenos, que não são para essa traíra. O 4 barra 0. Tem aqui também alguns grubezinhos que irão salvar a pata. Então já vou aproveitar. O grubezinho, você mede aqui. O local vai sair bem no final do grube. Pega também sem o grube, mas eu acho que o grube sempre dá um atrativo a mais, né? Sai aqui no finalzinho, porque o anzol é longo também, né? É um spinner que foi feito para black bass. Apesar que é reforçado. É que a traíra é bruta mesmo. Essa traíra foi grande, viu? Não pesei ela, mas deve dar quase... Que idade é? Um quilo e meio, dois quilos? Um quilo e meio. Um quilo e meio, né? Um quilo e oitocentos. Ah, então já que não trouxe a balança, dá uns dois quilos. O pescador só aumenta. O pescador não aumenta, só aumenta. Vamos tentar arremessar no mesmo local. A vara também não é apropriada para spinnerbait. Eu estou com uma vara aqui rápida, mas não tanto, né? Seria apropriada para você pescar. Nem com frog, gente. Essa traíra, por sorte. Nem com o que você falou, Diego. Acho que é a traíra que pulou. Vou arremessar ali na macega. Daí vamos passar ela. Daí cai. Deixa afundar um pouquinho. Trouxe por sorte. Bateu de novo, não? Parece que bateu. Trouxe por sorte. Não, é macega. Gente, nós estamos pescando aqui no local que eu chamo os Alpes Suíços Paranaenses. Como vocês estão vendo nas imagens. Tem uma chaca aqui. Coisa mais linda do mundo. Bem cuidada. Caiu. Você já fecha. Então, o spinnerbait você pode trabalhar nesse estilo. Como se fosse tipo um jig, ó. Faz a vibração levantar. Esses são os trabalhos clássicos. Ou você vem recolhendo, sentindo a vibração das lâminas na ponta da vara. Não sei se vocês lembram que o último programa que nós gravamos no Capivari. Nós estava de caiaca. Eu e o Rafael. E o Rafael, por não saber trabalhar o spinner, nós fechamos o programa. Porque se fosse pescar do jeito clássico, eu não pegaria nada. Sabe o que ele fazia? Vamos fazer o mesmo. Ele arremessava, caía, ele já fechava e puxava. Recolhia. Assim que ele estava trabalhando. E sem querer, ele descobriu as traíras. Meio boiada, meia água. E nessa recolhida rápida assim. Estava com uma carretilha 8 por 1. Ele conseguiu descobrir o peixe. E daí eu comecei a trabalhar igual. Se você não viu esse programa nessa emissora que você está assistindo. Dá uma olhada em nosso canal do Youtube. Youtube.com barra pesca dinâmica. Ou em nosso site. Pesca de traíra na tranqueira. O título do programa. E eu esqueci de falar para vocês né. Olha aqui. Que cenário que nós estamos hoje. Uma das represas mais lindas do Brasil. Com certeza. Pena que o pessoal está detonando gente. Estão acabando com os peixes. Como em todo local do Brasil né. Nós estamos na Represa Parigote Souza. Mais conhecida como Represa do Capivari Cachoeira. Está aqui o bicho. A natureza é amante e defensor. Passa seus dias ensinando a preservar. A vida dos lagos, dos rios e do mar. Reino Baldes é o apresentador. Do pesca dinâmica. O programa do pescador. Gosta de pesca e ensina a pescar. Respeita a natureza e ensina a respeitar. Olha. Está aqui o bicho. No mesmo lugar hein. Será que não é mesmo? Ah é pequena. Pegou por fora. Uma pequenininha. No mesmo lugar. Vamos para lá voltando. Olha. Pegou por fora nada. Pegou certinho aqui. Charutinho. Vamos dar o seguinte. Com esse charutinho. Vamos pedir o nosso rápido intervalo comercial. Já voltamos hein. Pesca Dinâmica na TV. Oferecimento. Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Ai perdi cara. Perdi, perdi, perdi. Olha muito mole isso viu. E batida. Batida boa. É. Eu estava com a mão trocada. Olha. Outra vez. Estão aí cara. Estão lá. Aí é traíra grande gente. Isso aqui é traíra grande. Falando para o Dieguinha que eu estava com a mão trocada. Não é a mão trocada não. É bicho grande. Nós já vamos grudar uma grande. Pena que a vara aqui não é a ideal né. Como eu falei. Nós já é um pescatilápia. Mas eu sempre sou prevenido. Eu tenho material extra. Não trouxe nem os spinnerbaits reforçados. Gente. Batendo os peixes violentos aqui. Bem devagarzinho. Mas já vamos grudar. Só insistir. Vamos ver o que é. É um peixe diferente. É traíra sim cara. Pegando diferente. Não foi essa que bateu não. Bateu foi maior. Olha lá. Só para não detonar o spinner. Aí voltamos no comercial. Maior que a outra né. Mas tá bom. Tá contra a luz ou não. Tá bom assim. Taca o bicho. Na pescaria é assim mesmo gente. Só pega um close aqui da isca do peixe. Acho que essa é bom tirar até uma foto. Deixa eu só acertar o barco Diguinho. Cadê esse vento? Agora é hora de ir na polícia preservar. Pesca dinâmica. Detalhe. Pratica o pesca e solta. Já foi pega aí. Algum pescador esportivo pescou e soltou. E não faz muito tempo não porque cicatriza rápido. Olha que nem aqui essa pelezinha. Tá aqui a traíra. Voltamos no comercial. Spinner bait 4 barra 0. Não é o spinner bait ideal para ela. Esse aqui é para a traíra pequena né. Mas está pegando. É o único que eu tenho. Estudinho na barriga mas foi pra vida bacana. Se eu arremessasse agora e pegasse outra traíra. Eu ia perder. Então sempre vai renovando aqui o líder. Nozinho rápido. Esse é o nó enforcado. Em nosso site pescadinamica.com.br Tem vários nós em top dicas para você tá. Pô mais ou menos fez rápido. Claro. Tem prática. É só você treinar. Pra você ficar bom em nó tem que treinar, treinar, treinar. Pra você ficar bom na pesca tem que pescar, pescar, pescar. Vamos ver se tem mais aqui. Como eu falei desde o início do programa. A ideia era pescar tilápias com fly. Não vimos nenhuma tilápia. Daí o Dieguinho viu um peixe batendo em cima. Ele falou, Renny, isso é traíra. Se trouxe material pra traíra. Eu falei, ó. Não trouxe. Devo ter aí algumas spinners pra black e uma varinha. Tinha essa vara de reserva. Que é uma varinha a 25 libras. Mas não é rápida o suficiente pra pescar com spinnerbait. Mas tá dando certo, né. Então o que eu ia falar da dica do material. Pra pescar com spinnerbait, essas traíras de esporte. Tem que ser spinnerbait 6 barra 0 pra cima. E com arame bem reforçado. Esse spinnerbait é próprio pra black bass. Ou traíras pequenas, né. Só que a vara tem que ser dura, rápida. Você viu que nessa última traíra que eu fiz. Eu fiz ganho umas 10 vezes pro anzol penetrar, né. Senão você perde muita puxada. O que que eu tô fazendo agora? A traíra tá batendo. Eu tô deixando ela levar um pouco pra depois fisgar. Deixando ela botar na boca. Não tô puxando na primeira. Normalmente quando você sente o tuque. É que ela tá com a isca na boca. Então eu tô sentindo o tuque. Tô deixando ir um pouquinho. Como se fosse pescando com soft. E daí sim que eu tô dando umas 4 a 10 fisgadas. Pra justamente entrar na boca dessa bichona aí. Que tem uma boca que é puro osso. Uma das bocas mais duras que tem aí. Dos peixes, né. Acho que mais dura do que essa só do dourado. Aqui não tem. Aparentemente não tem estrutura. Mas eu vou dar um arremesso também. Só pra tirar a cisma. Porque a traíra tá numa profundidade. Nós notamos de 1 metro e meio a 2 metros. Por quê? A temperatura da água na superfície tá 22 graus. É frio pra ela. Então provavelmente nessa profundidade. Nós estamos pescando de 1 metro e meio a 2 metros. A temperatura ou a termoclinal esteja mais alta. E agora nós estamos na nossa patrocinadora. A loja Roby Pesca de Curitiba. Que é detentora de um dos melhores sites do Brasil. Pra não dizer o melhor, né. O nome já diz tudo. Pesca.com.br. E o pessoal, Fernando, tá me perguntando. Reinaldo, você tá usando aquelas iscas pegadeiras, matadeiras, assassinas? As Sunfish Lures? Tá usando o alicate Pega o Bicho? Onde você encontra? Com certeza aqui na loja Roby Pesca. Aqui você vai encontrar as iscas Tiriva, Jeguita, a Trastrac, a modelo Cardume. Enfim, quase toda a linha da Sunfish Lures você encontra aqui. E as iscas Hip Roller? O que que tem de especial nelas? As iscas Hip Roller continuam na promoção com 30%. No tamanho 7.25 e na 6.25. Então, se você faz pesca oceânica, principalmente dos grandes lourados. Ou dos grandes tucunaias da Amazônia. Isca Hip Roller. Você não vai encontrar preço igual no Brasil. 30% de desconto. E tem uma super novidade que você vai falar. Óculos da Monster. Que o lançamento é um todo camuflado. Então, os melhores produtos, as melhores marcas. E claro, com preços justos, você vai encontrar aqui na Roby Pesca. Que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas 675. Talvez não seja o melhor preço no site. Mas com certeza, você pode confiar em mim. Estou olhando no seu olho. Você vai receber o produto. Cuidado com os sites duvidosos. Site de material de pesca só tem o. Pesca.com.br. Telefone 041-322-7961. Pesca.com.br. É peixe. Para aquilo, bicho. Ó, boa. Mais uma menina. Olha que bonito, hein cara. Agora vou dizer para vocês. Esse pessoal fala. Pô Renato, pescar é caro. O material que vocês usam é muito caro. Esse conjuntinho aqui ó. Uma carretilha de 10 rolamentos. Uma vara de carbono. 17 libras. Uma vara semi rápida para rápida. Eu comprei esse conjunto só para mostrar para vocês que não é caro. Comprei da nossa patrocinadora. Uma loja conceituada de Curitiba. Paguei apenas R$ 299,00. Vara mais a carretilha de 10 rolamentos. Então não é tão caro pescar assim com iscas articiais. Uma carretilha de 10 rolamentos. Uma vara de carbono. Então você vai pagar apenas R$ 299,90. Ainda vai ganhar um rolo de 300 metros de linha Trail 037. Close da isca. Que está sendo matadeira, pegadeira e assassina. Falei que não é a isca certa, mas está provando que pega. Vamos mandar para a vida então. Fique ligado em nosso programa. No final do programa nós iremos lançar uma promoção. Tá? E você poderá ganhar esse conjunto. Essa vara de carbono com cabo de cortiça. Essa carretilha com 10 rolamentos. E as iscas que eu estou matando a pau. Então essa isca e esse conjunto aqui de vara e carretilha poderá ser seu. Então fique atento. Final do programa. No encerramento eu vou falar como que você pode ganhar. Ok? Vamos pescar que está boa de uma pescaria. Aqui tem pesca. 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 Um dia para você. Só quem não pesca. Só quem não pesca. Só quem não pesca. Mais uma. É pequeno. Só quem não pesca. Não tem tempo para viver. Pesca dinâmica. Estou usando o coador para garantir a gente filmar, mas nem precisaria, não é tão pequena não. Olha como são lindas essas traíras, olho verde, pode ver o detalhe do olho dela, linda, linda, linda. Com aquela varia que eu falei, uma varia barata, R$ 299,00 o conjunto. É a traída mais bonita do Brasil, aqui do sul do Brasil, da Bacia do Iguaçu. Mergulho Vital e eu vou, me dá licença, vou tomar meu refrigerante, que eu abri ele e não consegui tomar. Já voltamos, vamos para o nosso último intervalo de comerciais, ok? Pesca Dinâmica na TV. Oferecimento Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Chega de sofrer nas pescarias. As rabetas Búfalo possibilitam o fácil acesso a pântanos, alagados e rios. Modelos standard e completa com motores de 5 a 13 HP, gasolina e a diesel. Rabetas Búfalo para pesca, lazer, uso profissional e transporte. Búfalo, sinônimo de qualidade, garantia, peças e assistência técnica em todo o Brasil. Então você tem que consultar o site que a promoção continua. Falando em promoção, tem o campeão de venda aí, né? Que é a rabeta vertical com cabeça de força Búfalo, 6 HP, 4 tempos e a rabeta proposta, né? Por quanto que tá? Essa rabeta hoje, cliente, ela sai por apenas R$ 1.304,00. Não perca essa oportunidade. Então, se você mora aqui na Grande Curitiba, tem que visitar essa linda loja, como vocês estão vendo nas imagens. Qual que é o endereço? Sua flor, Dr. Carvalho Chaves, número 534, no bairro Parolim. Nosso telefone é o 3332-2754. E pra você de outro local do Brasil, também pode comprar a Proposto com os melhores preços do território nacional. É fácil, é só você consultar o site proposto.com.br. Pesca Dinâmica. Oferecimento Sanitária Pupi. As melhores marcas do básico ao sofisticado. Dicas Pesca Dinâmica. Então, o conjunto que nós estamos pescando, esse conjunto seria ideal para frog. Mas, como eu tava pegando no spinnerbait, estamos usando. E não perdi nenhuma traíra, só perdi na hora da batida. Então, uma vara aqui que eu tô usando, uma vara 5.8 pés, 25 libras. Uma vara rápida, uma carretilha média para pequena, uma linha 25 libras. Arrebentou, estava com o líder 0,42 milímetros. Não estava usando empate. Daí, depois eu passei para esse conjunto, que poderá ser seu. Então, fica atento até o final do programa, você vai saber como. É um conjunto de vara de carbono com cabo de cortiça. Essa aqui é uma vara de 17 libras. O tamanho 5.6. É uma vara rápida, dura. Uma caetilha média para pequena. Uma linha aqui também, 20 libras. Um líder low carbon, 0,42. E a isca, spinnerbait 4.0, que é ideal para você pegar, traíras pequenas e black bears da Sunfish Luris. Coloquei, para dar um atrativo maior para o peixe, um grubezinho com cauda dupla. Viu só? Não teve segredo, só usei esta isca. Essas iscas você encontra nas melhores lojas de pesca do Brasil. E você, meu amigo revendedor, lojistas, se você não trabalha ainda com as iscas Sunfish Luris, entre em contato, está aqui o site, o e-mail deles e os telefones. Essa isca está vendendo muito mesmo. Aí está você a remessa, ao contato com a água, você já fecha a caetilha, para a isca não cair para o fundo, para não enroscar, né? Então, ela tem um sistema antirrosco, desde que esteja em movimento. Então, você vai alternando a velocidade, até descobrir qual que o peixe quer. Daí o peixe vai falar, não, eu não quero mais rápido, quero mais lento. Não, você vai para a estimativa. Hoje eu estou fazendo o trabalho normal, bem lento, e está pegando. Às vezes eu gosto de trabalho mais rápido. E sempre que você enroscar ou pegar um peixe, tem que alinhar a ponta do arame, que vai a lâmina, com a ponta do anzol. Senão, você enrosca. Daí ele fica num sistema anti-enrosco. Estrutura para a traíra. Está aqui a traíra, no baixinho. Opa! Virou um padrão bom, hein? Nem que escape agora. Escapou, não sei importância. Está aqui, olha. Vamos ver se ela vem atrás. Está aqui, olha. Veio atrás, olha só. Mais uma menina. Veio atrás, gente. Estamos se divertindo? Se perder, perdeu. Já mostrei bastante para você aí. Mais uma. Bacana. Vamos lá que tem mais. Estava com dó do Dieguinho, só filmando. Falei, Dieguinho, pega um no frog lá. Então. Aí, amigo. Pegou uma traíra. Pega lá e vamos para a foto aqui. Vai para a foto e vai filmar, tá? Bacana. Vai lá. Linda traíra. É um tonho. Virar o puro. Lambar e traíra e piranha. Uau. Está aqui o bicho. Está aqui o ensinamento do programa. É coisa linda. Olha aí. Olha aí. Traíra boa, hein? Aê! Boa! Então, legal para encerrar o programa. Vamos ver a luz. Então, está aqui o spinnerbait. Até que foi bem produtivo e serviu, né? E conseguimos fechar um lindo programa. Então, está aqui a dica que eu já mostrei para vocês o nosso quadro Top Dicas. E vou mandar para a vida e fazer o nosso encerramento. O alicate aqui é fantástico e não machuca tanto peixe. Ah, puxa, caiu o alicate na água. Não tem importância, gente. Esse alicate aí, ó. Ele flutua. Então, agora vamos falar da nossa promoção. Até que, enfim, uma promoção em rede social do Pesca Dinâmica. É isso mesmo. Então, já vamos começar com tudo, gente. Então, esse conjuntinho de vara de carbono com cabo de cortiça, uma carretilha 10 rolamentos, 7 por 1 e com linha e ainda de brinde a isca usada. Tudo usado, que eu usei hoje, tá? Pode ser seu. É só você se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com.br pesca dinâmica. Curtir a nossa página do facebook.com.br pesca dinâmica. E também nos seguir pelo Instagram. E daí você vai fazer o seguinte. Você vai enviar um e-mail, anota aí, amigostelespescadores, arroba pescadinâmica.com. Você só vai responder um dos jargões do Pesca Dinâmica. Você sabe algum jargão do Pesca Dinâmica? Ou tá aqui o bicho? Vai pra foto, vai pra vida. Olá, meu amigo e minha amiga Teles Pescadora. Não importa. Qualquer um desses, se você responder corretamente, vai para um sorteio. Onde nós iremos escolher 40 nomes. E daí faremos um sorteio final. E o grande sortudo vai ganhar esse conjunto. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado dessa pescaria. Que eu achei sensacional. E pescar tilápia. E acabei apresentando o programa para vocês de traíras. Com material que não é tão equilibrado para as bocudas. Semana que vem, mais novidades e mais pescarias para você. Não importando o tamanho, nem a espécime de peixe. E daqui pra frente, várias promoções para você. Oferecimento Búfalo. Nesta marca, você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Hobby Pesca. Pediu, chegou. Acesse pesca.com.br E Sanitária Pup. As melhores marcas do básico ao sofisticado.